Então rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês coisas que eu não gostava no meu polo e que eu mudei, melhorei e hoje eu passei a gostar. Vou falar todos os pontos que eu melhorei, tudo que eu não gostava e tudo que eu mudei e passei a gostar nesse polo sedã 2008. Rapaziada, conteúdo pesado, hein? Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo brabo na área, rapaziada. E dessa vez, hoje eu vou falar, mano, as coisas que eu não curto no meu polo sedã, rapaziada. Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Já fiz um vídeo explicando o que eu mais gosto no meu polo e hoje eu tô com um vídeo falando o que eu não gosto no meu polo. Vamos logo falando a primeira coisa que eu não curto no meu polo, mas que eu melhorei, né? Que eu não curtia, mas eu melhorei, foi o volante do polo, né cara? Pra quem não sabe, esse volante era o original do polo. Ó, o volantão original. Eu não curti esse volante, eu acho que é uma coisa feia que ficava no carro, mano. Olha, se liga nesse, se liga na estética desse volante perto do outro. É muito grande, esse originalzão é muito grande, sei lá, não curti muito. Esse daqui é um ponto que eu não gostei no polo sedã, no polo hatch também, que ele vem original de fábrica com esse volantinho aqui, ó. Eu acho feio, rapaziada, eu não sei vocês, mas eu acho bem feio e ele é muito grande, cara. Olha perto desse volante TSI, a diferença. Eu acho que o TSI é bem mais bonito. O que vocês acham? Mas vai de gosto também, né? É uma coisa assim que varia. Alguns curtem o volante original, que é esse daqui, e outros curtem o TSI, cara. E eu sou mais o TSI. O TSI é bem mais bonito, bem mais acabado. É um ponto, cara, que eu não gostava o volante, mas que eu melhorei, rapaziada. Então, não é uma coisa muito crítica conseguir melhorar essa visão do volante. Coloquei o volante TSI, muito lindo esse volantinho, cara. Nossa, muito brabo demais. Então, eu mudei isso aí, volante original, volante TSI. Sou mais o TSI, gostei bastante. Eu acho que era um ponto negativo que eu não gostava no polo era esse volante, mas consegui alterar. E outra coisa que eu não gosto muito, que eu... Tipo assim, não gosto não. Eu acho que deveria melhorar, né, no polo, era o freio traseiro. Eu acho que deveria ter uma pinça de freio aqui atrás. Por ser um carro, mano, que ele é veloz, mano, ele é pesado. Então, eu acho que deveria ter uma pinça de freio, aquela campana de freio aqui atrás. Tá ligado? Pra vocês que não sabem, mano, meu polo não tem freio atrás. Olha, ele não tem aquelas pinças igual na frente aqui, ó. Deveria ter essa pinça aqui, ó, de freio na traseira do polo, né. Por ser um carro bem veloz, assim, eu acho que ele anda demais. É um carro que ele tem uma... Ele é caneludo, rapaziada. Ele é caneludo esse carro aqui. E eu acho que deveria ter um freio aqui atrás, aqui, ó. É uma coisa aí que eu acho que deveria melhorar. Mas não é uma coisa que me irrita. É uma coisa que eu curti bastante depois que eu pintei, né, de laranja. Então, eu comecei a gostar. Esse vídeo é das coisas que eu não gosto, mas que eu melhorei, rapaziada. Que eu melhorei. Então, rapaziada, esse vídeo aqui, mano, é falando das coisas que eu não gosto do polo, mas as coisas que eu melhorei no carro, né. E eu comecei a gostar. Uma coisa também que eu não gostava também e que eu alterei foi a cor da roda, né. Pra quem não sabe, essa roda aqui de fábrica original, ela não era preta, mano. Ela era cinza. Era cinza de fábrica. Era cinza metálica. Eu fui e pintei de preto fosco, rapaziada. Olha como que ficou. Eu achei que ficou bem mais bonita a preta fosco. O que vocês acham? Eu curti bastante, cara. Destacou bastante no carro. Eu achei que ficou bem mais lindo. Eu acho que com a roda cinza, cara, não destacava muito. Fui e pintei. Uma outra coisa também, rapaziada, é que eu não estava gostando no meu carro. Eu não sei o carro de vocês, não sei o polo de vocês. Era essa parte aqui, ó, do polo. Ela era cinza fosca, assim, ó. Desse jeito aqui. Eu acho que ressecava muito. Olha como que ficava. Ficava assim, ó, ressecado. Eu fui, tirei essas gradinhas e pintei de preto, cara. Pintei de preto aqui, ó. Ficou um preto brilhante. Então destacou bastante. Eu achava muito feio quando ele era plástico assim, ó. Porque estava meio ressecado. Então ficava meio branco. Então eu não gostava muito, cara, que ficava daquele jeito. Aí eu fui, peguei o spray e melhorei, cara. Pintei de preto brilhante aí. Ficou top o resultado. Está um pouco sujo o meu carro. Como vocês podem ver, está muito sujo, ó. Muito sujo. Essas manchas que você está vendo no vídeo é de sujeira. Porque chove, depois faz sol. Então eu vou passando aí nas águas da vida, das poças de água da vida. E vai sujando tudo o carro. Não tive tempo de lavar ainda. Mas uma coisa que eu não gostava era aquela ali, né. Na cor de plástico cinza normal. Que ficava meio branqueado. Fui, pintei de preto e consegui melhorar. Ficou bem top o resultado. Gravei tudo no canal para vocês. E curti bastante, rapaziada. Uma outra coisa também que eu não gostava no meu polo, cara. Era o escape original, cara. Esse carro, para quem não sabe, ele não tem barulho nenhum, rapaziada. Ele não faz barulho nenhum. E ele veio com escape original. Aí eu fui e mudei, melhorei também. Fui e meti um escape de 4 polegadas no meu carro. Cortei aqui, ó. Mandei os caras cortar certinho. Mandei os caras instalar o escapamento. Então uma coisa que eu não gostava no meu polo era o escapamento original desse carro. Ele não faz nenhum barulho. Tipo assim, eu não gosto de carro que não faz barulho. Então fui e meti um escape. Consegui melhorar. Então eu estou gostando para caramba dessas coisas aí que eu não gostava no meu carro. Comecei a gostar. E, rapaziada, a última coisa aí, mano. Que não é que eu não gosto da traseira do polo. Eu acho muito lindo esse carro aqui, mano. É um carro que me encanta demais. Essa traseira me encantou demais. Mas umas coisas que eu não curtia, mano. E que eu alterei. Foi o símbolo que era cromado, né. Os farol meio vermelhão. Fui lá, passei o pretão. E uma coisa, rapaziada. Uma coisa que não é que eu não goste, mano. Eu gosto da traseira do polo demais. Mas eu acho que deveria ser mais encorpada. Eu acho que da ponta a outra ponta. Eu acho que é muito curta, mano. Sabe? Eu acho que deveria ser um pouco mais larga. Mas nada que, mano, nada que eu não goste dessa traseira. Eu acho muito linda. Foi por isso que eu comprei o polo. Porque esse carro aqui me encanta demais. São alguns pontos assim que, tipo assim, eu não curtia antes. Mas, original. Mas eu melhorei, cara. O que eu fiz? Fumei nos farol. Símbolo preto. Nome preto. Melhorei bastante a traseira desse carro. Melhorei bastante o carro. Então eu melhorei muito esse carro aqui. Originalzão. Eu não curtia muitas coisas. Mas fiz muita coisa no carro. O carro ficou muito lindo. Tá muito lindo. Esse carro me encanta, cara. As coisas que eu não gostava no polo, passei a gostar depois que eu fiz as modificações. Coloquei o nome também, né? O nome do canal. Youtube, Gassantos Tube. E a Frentona, né, rapaziada? A Frentona aqui curto bastante. Esse carro é muito lindo. Ficou muito lindo depois de todas as modificações que eu fiz. Coloquei a cinta de reboque, né? E eu passei a gostar de muita coisa que eu não gostava no carro. Os pontos que não me agradavam e que começou a me agradar, cara. Hoje eu olho esse carro aqui como sem nenhum defeito. Curto demais. O Polo Sedan é um carro lindo, rapaziada. Depois que você faz as modificações nele. Depois que você muda muita coisa. O carro fica lindo demais. Olha isso, mano. Olha essa visão. Que carro lindo, mano. Nossa, que lindo. Tudo aquilo que eu não curtia no carro. Fui e mudei. Em casa mesmo, rapaziada. Tudo que eu fiz nesse carro foi em casa. Gastando bem pouco. E deixei o carro lindo desse jeito. Muitas coisas original eu tirei. Refiz. Melhorei. E hoje é um carro lindo. É um carro que eu não acho defeito nenhum. Não tem o que eu falar. Tudo eu gosto nesse carro. Esse vídeo vai falando das coisas que eu não gosto. Que eu não gostava, né? E hoje eu passei a gostar, mano. Então o carro tá lindo. Fiz muita upgrade. Muita modificação. E hoje tá aí, mano. Sendo um polo mais lindo que eu já vi na rua, mano. Nossa, você é louco. Esse carro aqui me encanta demais. Então, rapaziada. É isso aí, mano. Fortalece no like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. Se vocês puderem que vai fortalecer demais a gente nessa caminhada. Monstra. Eram umas coisas que eu não gostava no meu carro. Tinha muita coisa original que eu não gostava. E fui e melhorei, cara. E passei a gostar de tudo. Agora, mano. Não tem nada que eu não curto nesse carro. Tudo eu melhorei. Tudo eu peguei original e transformei. De, mano, tunagem, mano. Tunagem. Fiz uma tunagem nas coisas que eu não gostava original do carro. Melhorei muita coisa. E hoje é um carro top, cara. Não tem o que eu não gosto nesse carro. Ficou lindo demais. Então, por você que vai comprar o Polo Sedan. Cara, vocês vão curtir demais. Depois que você começar a mexer, colocar a roda, fazer os bagulhos. Nossa, um carro muito lindo, mano. Chama muita atenção. Então, é isso. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Eu acho que muitas pessoas tinham dúvida de... Ah, o que você não gostava no seu carro? O que você melhorou? Então, mano. Tá ligado? É isso aí, rapaziada. Então, melhorei em muita coisa. Em casa. Então, é isso aí. Tamo junto. Acredite sempre no seu sonho. Que você vai alcançar qualquer patamar que você quiser na sua vida. Mano, nunca desacredita. Nunca desista dos seus sonhos. Vai pra cima que você vai chegar. Tamo junto. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.